Fala moçada Luan aqui mais uma vez, já sabe velho, gosta de máquinas pesadas aí e construção bruta mesmo Segue o canal aí, deixa o dedão no like se gostar do vídeo aí, compartilha se tiver qualquer dúvida Referente a máquinas, coisas assim, pode perguntar aí que o pai vai estar respondendo Então cara, nesse vídeo aqui, eu vou falar um pouco aí, vou mandar o papo reto mais uma vez aqui Sobre algumas coisas que eu vejo aí na internet Vocês me desculpem se eu não enquadrar direito na câmera aí, é que não dá Vou trabalhar e vou ir falando aqui, beleza? Então moçada, eu vejo que alguns caras aí vêm falando que Aqui no Canadá, fulano de tal ganha não sei quantos Profissão tal paga não sei quantos E não sei o que, várias carinhas aí Não vou falar vários não, na verdade é um ou outro aí Mas vendendo sonho e uma pá de cara comendo Tá, então eu vou falar aqui um pouco pra vocês aqui O que eu acho, tá, eu acho que tem cara aí vendendo sonho sim E tem galera que tá comendo bonito, tá entendendo? Tem galera que tá comendo bonito Esses dias aí eu vi um vídeo de um cara falando que é ajudante de pedreiro aí Ganha 8 mil dólares por mês Já vi cara falando aí que é pintor aí, ganha 45 dólares a hora Esse tipo de coisa sim Galera, beleza, eu não vou partir do pressuposto que os caras estão mentindo Mas eu vou falar que eles não são a maioria não Se eles realmente ganham esse dinheiro, eles não são a maioria Tá, eu trabalho na construção há muito tempo Vocês sabem aí, sou operador de máquina Eu sou reconhecido em algumas construtoras aqui E eu conheço bastante pessoas de todas as áreas que você imaginar Porque é aquela, cara Eu tô em cima da máquina Aí de repente eu preciso falar pra alguém mover um carro Alguma coisa assim Que tá me atrapalhando E quando eu vejo a cara do cara Eu sei se ele é espanhol Latino-americano e tal Se ele é brasileiro, português Então se ele for latino eu falo com ele em espanhol Porque eu sei falar espanhol Tô aprendendo, né, com a minha esposa Se ele for brasileiro ou português Eu vou falar em português com ele E assim vai E esses caras acabam me perguntando as coisas A gente acaba tendo uma conversa ali Sobre como funciona e tal, cara E esse salário não é o salário que esses caras ganham E esses caras estão lá Trabalhando numa das maiores construtoras do mundo E não estão ganhando isso Agora você imagina um cara qualquer Que trabalha numa companhia Que não é tão grande Ganhando mais, cara Sinceramente pra vocês, tá Não é bem assim Igual os caras falando aí Ajudante de pedreira aí Ganhando 8 mil dólares por mês Não vou falar que isso não acontece Mas eu vou lhe falar que isso é raro Por que que eu vou lhe falar que isso é raro? Porque geralmente o ajudante de pedreira Ele trabalha pela união Não são todos Mas a maioria esmagadora é Porque a maioria trabalha em construtora Não trabalha pra construtora Mas presta serviço pra construtora Vocês conseguem me entender, certo? E eu tô lá e eu converso com esses caras Então, por exemplo Eu tenho amigos que trabalham com isso, tá? Eu sei quantos eles ganham ali Eles me falaram já Eu tenho pessoas que trabalham com isso Vem me pedir algum favor Eu respondo em português Começam a me perguntar Da área de máquinas aqui e tal E quer trocar porque tá ganhando pouco Porque eu vou lhe explicar uma coisa É o seguinte aqui Se o cara, ele trabalha de ajudante de pedreira aqui Pela união, galera Esse cara, ele vai ter ali Eu não sei hoje em dia mais quanto que é Mas na época que um amigo meu Tinha começado uma vez Ele tinha começado ganhando 27 dólares a hora E esse amigo meu No final de semana Ele trabalhou a semana inteira E no final da semana O cheque dele foi de Acho que 800 dólares Alguma coisa assim Aí você pega aí, galera Faz as contas aí O cara ganhando 27 dólares a hora E pega um cheque aí de 800 dólares O cara trabalhou a semana inteira O que vocês acham que aconteceu? Tá? O sindicato levou uma parte da grana dele Só que esse sindicato Tem benefícios Você vai ter ali Você pode ir a um médico Você pode comprar lá Óculos Bota Você tem os benefícios dele lá Ok Não tô falando que é ruim Se é que vocês me entendem Porém Pensei que o cara tava me chamando aqui Porém, galera Não é isso tudo Porque se você for ver o que eu tô falando E esse amigo meu Que tava ganhando 27 dólares a hora O cheque dele tava vindo muito menor Do que era pra vir Vocês conseguem entender? E o que que acontece Que muitas dessas pessoas aí Não falam, galera Você tá trabalhando na companhia E você vai lá Recebe o salário de 30 dólares a hora Tá? Isso aí é pra um cara Que já tá mais firmadinho aqui É... Aí você ganha esse salário De 30 dólares a hora Você não pode fazer a conta Tipo, se eu trabalhar todo dia 12 horas Eu vou ganhar tanto Cara, você não pode fazer a conta assim, cara Porque você não sabe o que vai acontecer Se você trabalha pro lado de fora Que realmente é os caras Que ganham um salário mais alto Aqui, é os caras Que trabalham pro lado de fora das casas É... No dia que chover Esse cara provavelmente não vai trabalhar No dia que tiver muito frio Esse cara provavelmente não vai trabalhar No dia que tiver com sol muito quente Esse cara provavelmente não vai trabalhar É assim Porque foi assim comigo Eu tô dentro da construtora E eu sei o que que acontece, galera Eu vou explicar pra vocês uma coisa aqui É... Tá todo mundo trabalhando lá na construtora Aí... É... Tá um sol de... É... 40 graus Sensação de 47 graus Sem vento Não tá ventando nada Tá um calor do caramba Se algum cara Passar mal na construção Morrer For hospitalizado Alguma coisa assim Você sabe quem é que vai responder por isso, galera? Quem vai responder por isso É o chefe da construtora presente ali E esse cara vai responder criminalmente Se ele for... Se... Se acontecer alguma questão de morte Ou coisa desse tipo Então você acha que esse cara vai deixar você trabalhar Num sol de 40 e poucos graus? Você acha que esse cara vai deixar você trabalhar Num frio de menos 30 graus? Você tá entendendo? Então... Tem esse tipo de coisa aí Vocês não podem ficar fazendo conta com isso Cuidado com o sonho, galera Cuidado Tá? Realmente o pedreiro ganha um salário bom Não vou falar que não ganha Mas não é isso que esses caras estão falando aí Toma cuidado com isso Porque as coisas não são bem assim, não As coisas não são bem assim Eu tô aqui Eu sei o que eu tô falando Vai ter exceções Eu não sou o dono da verdade Vai ter exceções Vai ter cara que ganha Mas é raro Porque... Ó Pra você ter ideia Eu conversei com um brinqueleiro Que tem quase 40 anos só nisso Ele é dono de uma equipe De uma companhia de brinque Ele presta serviço pra uma companhia grande de brinque E ele tem a equipe dele Ele me falou que por casa Das casas que a gente tinha lá A casa de dois andares Ele recebia Era... Acho que era 60 mil dólares por casa 60 mil? Acho que era isso E... Ele tinha lá Na equipe dele 10 funcionários Eu não sei qual que é a proporção Quantos eram o pedreiro Quantos eram o ajudante Mas eu sei que ele ganhava 60 mil Demorava de duas a três semanas Pra acabar a casa Geralmente duas e meia ali E ele tinha que comprar o... O material Ou seja, ele tinha que comprar os tijolos Ele tinha que comprar o cimento Tinha que comprar a areia Tinha que comprar isso tudo Então vamos supor que com isso tudo aí Ele gaste aí... Com todo o material Ele gasta aí 15 mil dólares Ele gasta 15 mil dólares E fora que tem a máquina dele Ele vai ter que pagar o combustível da máquina dele Que não gasta pouco, tá? Gasta bem Que roda o dia inteiro Ele vai ter que pagar o combustível da van Que vai levar os caras pro trabalho O seguro Beleza Mas vamos supor que o cara gasta 15 pau com isso tudo Aí o cara tem 10 funcionários Mais ele Desses 10 funcionários Vamos supor que 4 é pedreiro E 6 são ajudantes Se ele pagar 8 mil dólares por ajudante 8 mais 8, 16 16 mais 16 dá quanto? 32 Já deu 32 mil dólares de ajudante Vamos supor que é 2 casas por semana Então você divide pela metade 32, 16 mil dólares de ajudante Porque é 2 casas Vamos supor, por semana Uma casa a cada 2 semanas Então vamos supor que é 16 mil dólares só de ajudante Se ele paga 8 mil por ajudante Imagina quanto é que ele paga pro pedreiro, cara O pedreiro não vai aceitar ganhar 8 mil O pedreiro vai querer ganhar 10, 12 Então beleza Ele já está gastando 15 pau Contudo Ele está gastando 15 pau Com os gastos lá de materiais E essas coisas assim Está gastando mais 16 com ajudante Já deu 31 mil Se ele tem 4 pedreiros Ele vai estar ganhando Se o ajudante está ganhando 8 mil O pedreiro vai estar ganhando no mínimo 10 Se o pedreiro está ganhando 10 E ele tem 4 pedreiros São 40 mil Você divide por 2 São 2 casas por semana Partindo do suposto que ele vai fazer 2 casas Uma casa a cada 2 semanas Vai dar 20 E aí vai sobrar Você põe 31 mais 20 Vai dar 51 O cara ainda tem ali 9 mil Não sei se eu estou fazendo a conta certa aqui 9 mil de lucro Está ruim? Está não Está bom para caramba Só que o cara tem que pagar taxa O cara tem que pagar não sei o que Não sei o que Ele tem que pagar várias coisinhas ali que acontecem No final das contas O cara vai ganhar menos do que o ajudante? Essa é a pergunta que eu deixo para vocês aí Se vocês gostaram do vídeo aí Considerem aí compartilhar o canal aí Curtir Se inscrever aí Valeu moçada Tamo junto Luan Fera das máquinas Tamo aí Braba dos bravos Tchau Tchau